E tá valendo. Vamos fazer? A gente tá numa conversa aqui já há um tempinho. Vamos só começar o podcast aqui. Fala, galera. Hoje eu tenho a honra de ter aqui do meu lado o Dr. Souto pra mais um podcast. Dessa vez ao vivo. Dessa vez ao vivo estamos aqui. A gente tá falando aqui de estudos científicos. Quando que é randomizado, quando é epidemiológico, quando que vale a pena. Não tentando defender só um lado. Tentando defender os dois. A base dessa conversa aqui vai ser muito nesse livro aqui, da Nina Teichels. E eu queria começar falando exatamente do ponto que a gente parou a conversa. Que foi a impressão que eu tenho. Primeiro, bem-vindo. Que a gente já tá aqui há tanto tempo. Que é a impressão que eu tenho nesse livro. E quando eu vejo tantos estudos com um viés palio, com um viés low-carb, esse viés já novo, que pra mim já ficou meio que segundo a natureza. Eu acho que tudo, todo mundo já tem essa visão, mas ainda não. Parece que, bom, tem os dois lados da moeda. Tem o estudo que, bom, eles descobriram que quando você toma remédio pra baixar colesterol, uma porcentagem pequena das pessoas tem menos chance de ter ataque cardíaco. Aí quando você analisa dentro do estudo, você percebe que não. Veja bem. se você analisar esse ponto, esse ponto, você percebe que tem muito mais outros viéses que estão dentro, tem muito mais coisa que não foi analisada. Aí eles separam subgrupos. Não, mas o subgrupo de pessoas que seguiu realmente a dieta, eles têm... Então, qual é a forma certa de começar a analisar e aí a gente já começa a falar de colesterol e da história por trás. A gente fica meio perdido. Que ponto que a gente está nesse... Nessa... Ficou meio estranho essa pergunta, né? Eu acho que tá bem. Eu acho que tá legal. Eu recentemente eu fiz uma postagem lá no blog que eu recomendo que vocês leiam, quem ainda não viu, que chama sobre a importância dos riscos relativos e absolutos. porque existe uma tendência daquelas pessoas que querem valorizar e... Veja bem, se eu sou um cientista e eu fiz um estudo, pô, eu gastei meu tempo, eu tô colocando a minha reputação naquilo ali. Eu quero valorizar o meu resultado, tá certo? Eu quero que aquele meu resultado pareça muito importante. E a tendência das pessoas é utilizar uma coisa chamada o risco relativo. E o risco relativo, ele tem a capacidade de inflar muito os números e provocar uma falsa impressão. O que é o risco relativo? O exemplo que eu uso lá na postagem é assim, vamos imaginar que a pessoa compre três bilhetes da Mega Sena hoje, esse fim de semana. Então, ela tem uma determinada chance de ganhar. Daqui uma semana, ela diz assim, não, dessa vez eu vou comprar só dois bilhetes. então, de uma semana para outra, ela reduziu em 33% a sua chance de ganhar. Isso é risco relativo. Esses 33% é uma redução importante? Não, isso é uma redução que não tem nenhuma importância. Por quê? Porque o risco de ganhar com três bilhetes era infinitamente pequeno. E o risco de ganhar com dois bilhetes continua sendo infinitamente pequeno. É 33% menor. Mas, vamos dizer, aumentar em 50% ou reduzir em 50% algo microscópico é, na prática, irrelevante. Não tem nenhuma significância. E aí, nessa mesma postagem, eu uso um outro exemplo. Agora, vamos comparar, vamos dizer que eu tenho duas armas sobre a mesa. Uma delas tem três balas e a outra tem duas. Se eu tiver que fazer roleta russa com uma delas, é muito importante que eu escolha a arma que tem duas balas porque eu vou reduzir em 33% a minha chance de levar um tiro na cabeça. Por que que 33% não era importante antes e 33% passa a ser importante agora? E a resposta não é porque num eu vou ganhar dinheiro e no outro eu vou perder a vida. Não, não é isso. A resposta é porque aqui eu tenho uma diferença absoluta de risco grande. Eu tenho 50% de chance de levar um tiro na arma que tem três balas, mas eu tenho 33% de chance de levar um tiro na arma que tem duas balas. Então a diferença absoluta são 17 pontos percentuais de uma arma pra outra. Enquanto que a diferença absoluta dos bilhetes de loteria lá de uma semana pra outra é uma diferença de 0,0000004% de chance de ganhar. Ou seja, o que importa, e nós podíamos terminar o podcast agora, o que importa é risco absoluto e não risco relativo. Ok? Então assim, muito do que se discute de forma bizantina nesses estudos sobre colesterol e tal, são frações de um ponto percentual. Ok? A pessoa diz assim, se você usar este remédio pra baixar o colesterol, você terá uma redução de 40% na sua chance de ter um evento cardiovascular não fatal nos próximos cinco anos. Puxa vida, eu já quero começar a usar este remédio. Falar que nenhum médico lá falou de verdade, teve um americano que propôs que deveria se colocar estatinas na água da cidade, como se coloca flúor e cloro, porque diminuiria a mortalidade cardiovascular naquela população. O que que está se ignorando aí? O fato de que essa redução ela é uma redução minúscula do ponto de vista absoluto. Se eu pudesse estabelecer uma lei para as revistas médicas, essa lei seria estar proibido o uso do risco relativo. Todos serão obrigados a usar o risco absoluto. Então eu acho que esse é um dos problemas fundamentais que dá origem a todas essas confusões. A gente vai voltar nessa questão de estatina. Eu queria começar a contar um pouquinho mais, a gente entrou até na ideia da personalidade das pessoas envolvidas. Como que a gente começou a vilificar a gordura saturada? Como que isso se baseia? Em quais estudos que isso foi baseado? Porque muita gente acha que hoje em dia não existe dúvida de que isso foi assim. Porque estudos têm sido feitos há mais de 60 anos sobre o assunto. E grandes autoridades defendem e repetem isso. Sim. Então, lógico. Assim, até na minha cabeça funciona assim. É lógico que, pô, 60 anos de estudos é impossível ter algum erro nisso daí. Então, como que isso aconteceu? Se é que tem, né? Sim, sim. Na realidade, o problema todo é a história da diferença entre causa e efeito e associação. Então, a tendência do cérebro humano, isso, dizem, é uma tendência evolutiva, é tentar criar histórias de causalidade. Então, se eu pegar isso aqui e largar, vai cair. Caiu por quê? Porque eu larguei. Eu largar é a causa, cair é o efeito, se dá pela gravidade e tal. E o cérebro tenta achar esse padrão em todo tipo de associação. Tem uma historinha clássica que se conta nos cursos de epidemiologia que é assim, na Austrália um estudo mostrou uma associação entre ataques por tubarões e o consumo de sorvete. Então, quanto mais sorvete as pessoas comiam, maior era a chance das pessoas serem atacadas por tubarões. Porque elas estavam gordinhas e não conseguiam nadar direito. É, ou talvez porque elas tivessem doces e o tubarão gostasse do gosto doce. Tá certo? O que esse estudo mostra? Ele mostra apenas uma associação entre essas duas variáveis. Mas existe uma variável oculta que não está sendo levada em conta. no caso, o calor, né? Quanto mais quente, mais sorvete as pessoas consomem. Quanto mais quente, mais elas entram na água. E a única forma de ser atacado por um tubarão é entrando na água. Tá certo? Então, na realidade, a causa estava na variável oculta. E o que nós estávamos vendo era a associação. O erro de confundir associação e causa-efeito fica muito claro se eu levar ao seu corolário isso que nós estávamos dizendo. Então, eu vou proibir as pessoas de tomar sorvete para poder diminuir os ataques de tubarão. É ridículo, né? Porque o sorvete não é a causa do ataque, ele só está associado. Está correlacionado. Então, lá na década de 50, foi feita uma correlação estatística entre o consumo de gordura em alguns países e de doença cardiovascular e nesses países. Alguns países que tinham um consumo maior de gordura tinham uma incidência maior de doença cardiovascular. Esse estudo é um estudo muito primitivo do ponto de vista estatístico porque ele não era nem de questionário para as pessoas. Era só assim o consumo de gordura per capita dividido pela mortalidade cardiovascular aferida pelos atestados de óbito no país como um todo. E ele tinha outros dados, não era só gordura. Ele tinha outros dados de alimentação doente. Depois sim, ele fez primeiro um estudo só nesses moldes. E aí depois, dez anos depois, em 63, ele publicou o estudo dos sete países que aí já era um estudo de coorte com entrevistas das pessoas e tal. Esse primeiro estudo ele foi imediatamente criticado numa publicação dois anos depois onde os autores comentavam assim que se nós fôssemos olhar havia várias outras associações possíveis. Então, para encurtar a história para quem está nos ouvindo eu vou colocar assim, o que o Ansel Kies, o autor desse estudo, estava detectando na realidade muito provavelmente era o grau de desenvolvimento econômico dos países. Aqueles países que tinham um maior consumo de gordura eram os mesmos que tinham um maior consumo de açúcar, eram os mesmos que tinham um maior consumo de todo tipo de bens duráveis ou não. Porque eram países mais ricos. Eram países que tinham expectativa de vida mais alta, então nós temos que pensar que nós estamos falando na década de 50, onde na realidade a mortalidade principal nos países menos desenvolvidos ainda era diarreia, malária, esse tipo de coisa. Então, no momento que a gente pega países que têm um grau de desenvolvimento econômico maior, é natural que a mortalidade cardiovascular vai ser maior. Quem não morre de diarreia e malária vai morrer do que? Coração e de câncer, porque as pessoas morrem daí mais velhas. Mas isso não estava claro na época. Uma vez que ele recebeu essa crítica, ele resolveu fazer, então, um estudo muito mais bem feito. Uma coisa que acho que vale lembrar é que nessa época, nos Estados Unidos, a doença cardíaca era, sim, o grau de urgência maior de se tratar. Ah, sim. Era isso. Era o pânico, porque, assim, foi no pós-guerra nos Estados Unidos, no pós-segunda guerra, que a doença cardiovascular realmente começou a se tornar uma coisa importante. E há uma coisa que tanto o Gary Taubes como a Nina Teicholz nesse livro salientam, que é assim, como isso ganhou, na época não eram as redes sociais, pessoal, mas eram imprensas, revistas semanais, o assunto ganhou por eminência quando o presidente Eisenhower teve o infarto dele, um homem ainda jovem, fumava muito e tal, mas teve o seu infarto. E, então, aquilo se tornou o assunto da conversa de todo americano. O infarto está matando as pessoas, quase matou o nosso presidente. Então, havia uma premência, uma urgência para descobrir. Então, o Ansel Quis lançou esse estudo, foi um estudo de coorte grande, em sete países, mas esses sete países, eles foram escolhidos baseado no levantamento prévio dele, daqueles outros seis. Os 22. Porque existia dados para 22 países e nós poderíamos ter escolhido outros seis ou sete países para provar o contrário. Para desafiar a teoria. Exatamente. Quer dizer, a França, por exemplo, era e continua sendo um exemplo de um país que tem um consumo alto de gordura saturada e um índice muito baixo de doença cardiovascular. E existiam outros exemplos contrários. Então, ele selecionou sete países para fazer esse estudo de coorte, mas eram sete países que mais ou menos já tinham um perfil, em outras palavras, já estavam destinados a confirmar a hipótese dele de que a gordura era a causa. E esse tipo de estudo era um estudo observacional. A gente não estava dizendo assim, este grupo de pessoas vai comer uma dieta com pouca gordura e esse grupo aqui vai comer uma dieta com muita gordura. Eles observavam o que as pessoas faziam e aí iam ver os desfechos. E o estudo observacional, pessoal, vamos lembrar da história do tubarão e do sorvete. O estudo observacional não estabelece causa e efeito. No máximo, um estudo observacional levanta uma hipótese. Uma hipótese para ser testada depois em um experimento. O que seria um experimento? Seria eu pegar 100 pessoas para 50 delas eu dou sorvete. Para outras 50 eu não dou. E aí vamos ver se alguém vai ser mais mordido por tubarão ou não. Ok? Isso é um experimento. Porque se eu não faço um experimento, eu tenho variáveis de confusão. É. Simplesmente, pessoas que fazem isso têm esse determinado... A maioria das pessoas que fazem tal coisa têm esse determinado fim com mais frequência do que outras. Mas não necessariamente um é a causa do outro. Então, assim, daqui a pouco existem comportamentos de risco que pessoas podem ter, ok? E que estão associados a um determinado outro comportamento. E aí a gente chega à conclusão. Aquele comportamento X está associado com uma chance maior de morrer. Bom, mas talvez o comportamento X seja simplesmente um marcador daqueles outros comportamentos de risco que são as reais causas. Um estudo observacional jamais vai poder distinguir entre essas coisas. E nós vamos falar diante disso, mas eu vou deixar pra vocês aqui o principal. Por esse motivo, um estudo observacional que é 95% das manchetes da mídia, ok? Proteína aumenta o seu risco de morrer de câncer. Esse tipo de coisa. Carne vermelha vai te matar. Esses são estudos observacionais. Eles não podem estabelecer causa e efeito. Essas manchetes são todas erradas na sua origem, ok? Nós temos que dizer assim, o estudo demonstrou uma associação epidemiológica. Isso levanta a hipótese de que talvez possa haver uma relação causal. Os cientistas, então, agora estão construindo um experimento para tentar provar ou tentar desprovar essa hipótese. Então, estudos epidemiológicos não podem ser a base de políticas de saúde. E não se sabia isso na época? Pois assim, nós já tínhamos cientistas que sabiam isso na época, ok? E isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, quem puder ver o documentário do Tom Norton. É o Fadap? Não. Daqui a pouco eu lembro o nome e a gente bota aí no... No show notes. No show notes. nesse documentário que mostra uma gravação da época da Comissão Magovern, que é uma comissão do Senado americano que estabeleceu as diretrizes nutricionais que nós seguimos até hoje. Ali, cientistas da época fazem oposição e dizem assim, olha, esses dados são só observacionais, isso não pode ser utilizado como base para estabelecer uma política, uma diretriz que vai ser aplicada a todo povo americano, isso é um experimento não controlado, sem o consentimento das pessoas. E aí o senador responde a famosa resposta, né? Nós, senadores, não temos o privilégio que vocês, cientistas, têm de ter todo o tempo do mundo para chegar a uma conclusão definitiva, nós temos que agir agora. E aí botaram os pés pelas mãos e as consequências são o que nós temos hoje. Caramba. E como é que foi a ligação disso tudo? Eu queria falar um pouco da questão de lobby, porque a gente vê que isso cai muito bem imperante às pessoas que acham que carne, bacon, manteiga, isso tudo é uma indústria corrupta, isso tudo é uma indústria mesmo na, a gente está falando de 1960, que mata animais e tudo, então isso caiu muito bem. Como é que era um tipo de, se existia algum tipo de lobby, como é que era a defesa de interesses nessa época? Existia e sempre existiu. Então, na realidade, mas o interessante, e o livro da Nina faz uma recuperação histórica, muito detalhada disso, evidentemente o lobby dos produtores de ovos, o lobby dos produtores de carne, estava lá fazendo força para que as diretrizes não banissem a gordura. Então, o interessante é o seguinte, é que a teoria de conspiração, nesse caso, não se aplica, porque, vamos dizer, o brócoli, com certeza, não tinha um lobby tão forte quanto a carne, tá certo? E, no entanto, as diretrizes saíram uma diretriz anti-gordura. Então, aí a explicação tem a ver com as personalidades das pessoas envolvidas. Na época, existia um cara que era um guru da saúde, que era o Pritchkin. Pritchkin, ele tinha uma dieta de baixíssima gordura, ele pregava uma dieta com menos de 10% de gordura. Isso é uma dieta virtualmente vegetariana. E o Pritchkin, ele não era médico, mas ele era um cara que tinha tido doença cardíaca e, depois disso, ele se convenceu que a gordura era o problema, baseado nesses estudos observacionais, que não estabelecem causa e efeito. E ele criou um spa, um local de tratamento, uma escola que influenciou alguns médicos, influenciou um médico que até hoje influencia o debate, no nosso meio médico, eu digo, que é o Dr. Dean Ornish, que prega uma dieta também de super baixa gordura. Ele continua atuando até hoje? Continua atuando até hoje, escrevendo editoriais no New York Times. Ele já é um sujeito de bastante idade, mas com certeza, pelo menos para ele, a dieta de baixa gordura não prejudicou a cabeça. Esse é uma personalidade, né? É uma personalidade forte. Agora, é interessante falar, porque vou entrar nessa questão de personalidade. A gente também tem as nossas personalidades aqui. Eu estou do lado de uma. A gente tem lá o Marxismo, a gente tem lá o Rob Wolf. Essa questão de personalidade, ela tem a sua força para os dois lados. Para os dois lados. Isso chega a ser, pô, mas está falando que é só para uma personalidade? Também tem a nossa. O que houve é que a personalidade que tinha poder político na época, que era o senador Magovern, que era o cara que chefiava o comitê do Senado americano encarregado de estabelecer as diretrizes nutricionais, tinha sido tratado na clínica do Pritkin. E estava altamente influenciado pela ideia de que qualquer quantidade de gordura na dieta vai te matar. E o sujeito que redigiu as diretrizes não era um cientista, não era um médico, era um jornalista. E era um jornalista também altamente influenciado por esse viés e vegetariano na sua formação. Então, na realidade, essas diretrizes que quem as lê hoje em dia pensa que elas foram o produto de um consenso de mentes brilhantes de cientistas da época, foram feitas num comitê do Senado americano, num comitê político, chefiado por um senador e redigidas por um jornalista. E na época, a influência predominante sobre estes atores do processo era uma influência anti-gordura e vegetariana, baseada em estudos como as do tubarão e do sorvete, em estudos observacionais. E algum exemplo de algum estudo desses que eles se basearam, por exemplo? Sim, então, tem o estudo do Kiss. Nós temos estudos epidemiológicos posteriores, mas esses estudos epidemiológicos posteriores sofrem de um problema que é aquilo que nós estávamos conversando fora do ar antes, mas é uma coisa que vai estar no show notes também, que é um link que eu recomendo que vocês leiam um artigo do Gary Taubes do New York Times de anos atrás, onde ele comenta o efeito, o viés produzido pelo usuário sadio. O que é isso? Vamos imaginar, eu vou criar uma analogia bem absurda para vocês pensarem. Vamos dizer que se fosse declarado que o brócolis faz muito mal para a saúde, que o brócolis é a causa da doença cardiovascular e que isso fosse ensinado nas escolas e que isso fosse divulgado nas revistas, na Veja, na Isto É, na época, com o passar dos anos, quem é que seriam as pessoas que continuariam comendo brócolis? Só aquelas pessoas que não estão nem aí para hábitos saudáveis. Então, isso se torna uma profecia autorealizada. Em poucos anos depois que a gente divulga que o brócolis é uma coisa que faz mal, se nós conduzirmos um estudo epidemiológico, e epidemiológico, nós vamos descobrir que quem come brócolis tem uma chance maior de morrer. Não porque o brócolis cause isso, mas porque passa a se tornar associado com um perfil de pessoas que desafiam o bom senso no que diz respeito à saúde. Dá para falar até que o grupo de controle mudou nos epidemiológicos seguintes. O grupo de controle, por exemplo, já está, teoricamente, seguindo um tipo de alimentação diferente do que daria antes. Já não existe mais um grupo de controle. Já estão viesados. Claro. O que ele está querendo dizer, que está certíssimo, é assim, já não é mais possível conduzir um estudo puro, entre aspas, porque mesmo o grupo controle, aquele grupo que não é o grupo que está sendo feito o experimento, é o grupo de controle, ele já ouviu as notícias, ele já leu nas revistas, ele já não come gordura também, não é certo? Porque ele está convencido que faz mal. Então, os estudos, é complexo esse assunto. O que é interessante de salientar é o seguinte, as diretrizes nutricionais, essas que deram origem a toda essa confusão, foram publicadas em 77, mas de lá pra cá, vários estudos prospectivos e randomizados, experimentos, quer dizer, não é a história do tubarão, estudos que são experimentos, foram conduzidos e refutaram a ideia de que reduzir a gordura na dieta traz benefícios. Só que as diretrizes não mudaram. Esse, na realidade, é o cerne do que nós estamos conversando, esse é o cerne desse livro. Assim, ninguém é obrigado a acertar tudo e é muito fácil pra nós, em 2014, criticar decisões que foram tomadas em 1977, quando os dados que nós sabemos hoje não estavam disponíveis. Então, não se trata disso. Eu estou criticando as pessoas que em 2014 se recusam a mudar depois que um calhamaço de dados de experimentos refutaram essas coisas todas, só que as diretrizes não mudam a despeito disso. Essa é a crítica. Então, nós não estamos querendo xingar o cara que já morreu lá, o Magov, de 1977, que tomou uma determinada decisão que podia estar certa, podia estar errada no calor do momento com os dados, poucos dados que existiam na época. Mas é inadmissível, na minha opinião, que em 2014, com a pletora de dados de alto nível de evidência, que refutaram incontáveis vezes a teoria de que a gordura na dieta é a causa da doença cardiovascular, que a gente ainda esteja debatendo isso. Lala, galera, voltamos, eu fui tirar a água do joelho aqui. Estamos de volta, é muito café a prova de balas aqui. Muito. agora a gente já falou da gordura, como é que isso virou, como é que a gente começou a vilificar, e eu queria entrar na questão do colesterol. Como é que isso virou essa febre que a gente tem hoje em dia do número total, porque isso, o que eles conseguiam medir naquela época, porque eu acho que isso é bem importante, eles não tinham, assim como a gente falou, toda a informação que a gente tem hoje, como é que o foco mudou de, como é que voltou para o LDL, como é que foi essa, como é que foi a inclusão do colesterol na lista de marcadores mais importantes de saúde? Então, a coisa começa com um estudo muito famoso chamado Estudo de Framingham. Estudo de Framingham, Framingham é uma pequena cidade perto de Boston, e que foi escolhida por ter uma comunidade mais ou menos homogênea, onde era possível então seguir essas pessoas durante a sua vida, fazendo questionários que interrogavam hábitos de vida, hábitos alimentares, e medindo exames de sangue, peso, altura, enfim, porque, e esse estudo foi e continua sendo, até hoje esse estudo existe, ele começou em 1948. São 30 mil pessoas, esse é um bem grande. É, porque já está na terceira ou quarta geração, as pessoas do estudo original, muitas já morreram, e já estão nos netos dessas pessoas, o estudo é fascinante, assim, ele tem o que? As limitações de um estudo observacional. Vocês, desculpem eu estar repetindo isso o tempo todo, mas isso é absolutamente fundamental, porque isso está na base da confusão que nós vivemos hoje. Ele não é um experimento, ele não pode estabelecer causa e efeito, mas muita coisa importante saiu desse estudo. A relação do cigarro com doença cardiovascular, lá, a relação de obesidade com doenças, a relação de atividade física, sedentarismo com doenças, tudo isso saiu do estudo de Framingham, muito do que a gente sabe hoje. Bom, e o colesterol, ele era, ele foi o primeiro exame de sangue, vamos dizer assim, que foi possível correlacionar com doença cardiovascular. Então, imagina, aquilo que o Rodrigo falou pra vocês antes, naquela época, havia um pânico da doença cardiovascular, e ninguém sabia, o sujeito estava saudável, e de uma hora pra outra tinha um ataque fulminante, morria, e não se sabia, nem a história da relação do cigarro não estava clara, depois o estudo de Framingham não deixou claro. Então, se tinha um exame de sangue que a pessoa podia fazer, e podia mostrar que essa pessoa estava em risco, bom, isso era sensacional. Só que, então, isso virou notícia, isso entrou na cabeça das pessoas, sempre é muito importante a mística, a mitologia que se forma ao redor da coisa quando a coisa cai na mídia. Quando a gente vai olhar os dados do estudo de Framingham, a coisa é muito sutil, a relação é pequena, quer dizer, em níveis realmente mais altos de colesterol que a doença cardiovascular começa a aumentar, tipo acima de 300. O aumento é proporcionalmente pequeno, quer dizer, aumentos grandes de colesterol dão pequenos aumentos com risco cardiovascular. O próprio Framingham só pegou homens? Não, tinha homens e mulheres, mas a relação era bem mais clara em homens do que em mulheres, especialmente antes dos 50 anos de idade. Depois dos 50 anos de idade, já não havia uma relação estatística entre colesterol total e risco cardiovascular, e risco de morte, vamos dizer assim. Depois dos 60 anos, nem com risco cardiovascular tinha relação. Então ele era um marcador que dava, ele tinha alguma relação matemática com doença cardiovascular, ok? Mas lembra daquilo que nós falamos antes da ida ao banheiro, que é assim, riscos absolutos e risco relativo. O risco relativo era, né, parecia grande, mas o risco absoluto era pequenininho. Outra coisa importante que você falou era assim, a única coisa que tinha pra medir era colesterol total. Não se conhecia as frações. Isso que hoje a gente tanto fala, o LDL, o HDL, o VLDL, né, e outras coisas como tamanhos de partícula, etc., isso não se conhecia na época. À medida que o pessoal foi estudando, aí começaram a ver, não, existem frações, o LDL parecia ser mais associado com doença cardiovascular do que o colesterol total. O HDL parecia ser um fator de proteção, então quanto mais alto melhor, né, e os primeiros estudos de remédios pra reduzir o colesterol, eles tinham o foco reduzir só o colesterol total, porque era o que se conhecia, né, depois, quando se descobriu, então, as frações, aí começou o foco no LDL, porque nunca se conseguiu desenvolver um remédio, tá, que conseguisse aumentar significativamente o HDL. aliás, até se descobriu, mas os pacientes morreram mais. É mesmo? Aham. Essa é uma história que eu conto no meu blog, a postagem mais antiga, tá, existia um remédio, torcer, não sei o que, PIB, porque ele nunca chegou a ter um nome comercial, ele... Vou colocar no show notes. É, vamos botar no show notes. Ele tinha, então ele só tinha o nome provisório científico dele, então é um nome difícil de pronunciar, o que esse remédio fazia era inibir uma enzima que transfere o colesterol do... que transfere o colesterol do HDL para o LDL, tá, fazendo isso, a tendência seria diminuir a quantidade de colesterol LDL e aumentar o colesterol HDL. Ora, se realmente o LDL é ruim e o HDL é bom, se esse maniqueísmo biológico for verdade, esse remédio seria a glória. E eu traduzi uma história jornalística nessa postagem que conta todo o histórico das reuniões dos acionistas da Pfizer, como eles tinham certeza que aquilo ia ser o grande boom da empresa, uma coisa bilionária, e quando começou a chegar as notícias de que o grupo que estava tomando o remédio de fato estava com LDL mais baixo, de fato estava com HDL mais alto, mas estava morrendo 50% mais. Caramba! Ou seja, na realidade, voltamos a um conceito importante, uma coisa são marcadores, outra coisa são causas, ok? Então, o colesterol, ele é um marcador, conquanto um marcador fraco, um marcador que não seja muito importante, mas ele é um marcador de doença cardiovascular, isso não significa que ele seja a causa. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Mas então, a história veio disso, da correlação matemática num estudo observacional, não se pode estabelecer causa e efeito num estudo observacional, do colesterol com doença cardiovascular. Depois, com as frações, se viu essas sutilezas aí que a gente conversou, mas uma coisa que eu comentei com o Rodrigo antes da gente começar a gravar é assim, a ciência, todos os ramos da ciência é uma coisa que tende a ter uma autocorreção, tá certo? Uma ideia errada ela persiste por um certo tempo, mas ela acaba caindo na ciência, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona, né? Agora, isso é uma coisa que se complica quando as inverdades beneficiam interesses, tá certo? Então, no momento em que o interesse econômico entra na jogada, e isso aconteceu com essa história do colesterol e da gordura na dieta, porque a ideia de que não se pode comer gordura na dieta beneficiou o quê? A indústria alimentícia, ok? Que agora era possível comprar todo tipo de junk food, de porcaria com baixa gordura e a indústria se deu conta que bastava colocar um adesivo na embalagem dizendo não contém colesterol e é baixa gordura pra que as pessoas comprassem biscoito recheado, sucrilhos, o que fosse, ok? Teve até a questão do Heart Healthy, que é o adesivo, o certificado da American Heart Association. Exatamente, a Sociedade Americana de Cardiologia começou a, desculpa, mas é verdade, o verbo é vender um adesivo, um desenho de um coraçãozinho, pelo que eu li, era 50 mil dólares por ano por produto pra renovar o coraçãozinho e o critério pra botar o coraçãozinho era não que um estudo prospectivo e randomizado tivesse mostrado que a bolacha recheada diminuiu o risco cardiovascular. O critério é não conter colesterol e ser de baixa gordura e pagar 50 mil dólares todos os anos. Então, mais uma vez, o interesse econômico se aliou a má ciência e isso interrompe o processo natural da ciência de autocorreção de erros quando o interesse entra. a indústria farmacêutica se encantou pela ideia de que o que precisa é baixar o colesterol porque aí nós temos um alvo para desenvolvimento de drogas. Então, os estudos eles deixaram de ser estudos cujo o desfecho era morte que na realidade vamos falar sério pessoal. A pessoa toma um remédio porque ela quer viver mais porque ela acredita que esse remédio vai evitar que ela morra do coração. ela não toma um remédio para receber os parabéns do seu médico porque o valor numérico do exame que estava 240 agora está 180. Não é esse o objetivo do remédio. O objetivo do remédio é poder ver os meus netos crescerem porque eu não vou morrer tão cedo. É por isso que a pessoa toma. No entanto, uma vez que o pessoal conseguiu convencer todo mundo de que o colesterol é o problema se inventou a doença colesterol. Então eu não preciso mais provar necessariamente que o meu remédio diminui significativamente as mortes. Basta eu fazer um estudo mostrando que ele baixa o colesterol. Tá certo? O interesse econômico em convencer... Partiu de uma hipótese não provada. Exato. E você precisou provar que seguindo dessa hipótese que ninguém provou a gente consegue fazer isso logo isso aqui está certo. Então assim, para vocês entenderem bem o que eu quero dizer não estou dizendo que o colesterol não tem nada que ver com doença cardiovascular. Por exemplo, existe uma doença chamada hipercolesterolemia familiar que nessas formas mais graves quando a criança recebe o gen dos dois pais pai e mãe essas crianças infartam na infância e em geral morrem do coração ainda na infância e elas têm níveis de colesterol elevadíssimos. Mas existe uma série de sutilezas por exemplo o fato de que nessas crianças o defeito primário não é a produção excessiva de colesterol e sim a que as células do corpo não tem receptor para colesterol. Então o colesterol delas as partículas de LDL colesterol não tem nada a ver com isso as partículas de LDL que são as partículas que carregam o colesterol no sangue ficam circulando por muito mais tempo e tem muito mais oportunidade de ser oxidadas. e esse colesterol oxidado tem muito mais relação com o risco cardiovascular do que o colesterol em si. Então nós usamos como exemplo para justificar que o colesterol é a causa do problema uma situação patológica que é completamente diferente de 95% das pessoas que estão na rua andando com colesterol alto e que tem os seus receptores de LDL normais e simplesmente o fígado delas fabrica um pouquinho mais de colesterol e nestes casos é muito sutil o efeito disso aí sobre doença cardiovascular quando comparado com outras coisas com atividade física tabagismo níveis de HDL o HDL é muito mais importante em prevenir contra doença cardiovascular do que o LDL é importante em favorecer. Vale dizer que isso já sabia-se na época quais são por exemplo isso foi ignorado na época em prol de coisas que poderiam ser modificadas em prol de... É que assim aí entra naquela história do interesse assim o HDL ele é um fator de risco um fator de proteção super importante ok no entanto nós não temos uma forma prática de modificá-lo com drogas uma dieta uma dieta de baixo carboidrato eleva muito o HDL mas isso é uma coisa que está fora do radar dos profissionais de saúde porque ela é uma dieta de alta gordura e existe uma crença mitológica nos males da gordura ok então o que se chega à conclusão olha quem tem HDL alto é porque ganhou na loteria genética a pessoa geneticamente tem o seu HDL alto para as outras pessoas coitadas o HDL delas é baixo não há o que fazer nasceram com falta de estatina nasceram com deficiência de estatina e nós precisamos recor então assim volto a dizer não é por favor daqui a pouco tem milhares de pessoas nos ouvindo daqui a pouco o senhor a senhora é alguém que já infartou uma vez já colocou uma molinha na coronária tem alto risco coronariano tem um score de cálcio na tomografia super alto quer dizer tem um risco muito alto de ter um novo infarto para essas situações as estatinas são drogas muito interessantes que realmente porque porque agora eu não estou reduzindo um risco minúsculo um pouquinho agora eu estou reduzindo um risco grande então se eu tenho um remédio que reduz em 40% o risco de um desfecho e esse risco é grande bom de novo falando de risco absoluto se o risco passa de 0,5% para 10% você já está baixando isso em 33% já vai lá para 6% diferente de um 0,5% que vai para 0,2% exatamente então assim eu acho que é muito importante que você daqui a pouco que é um paciente possa ter a liberdade de perguntar para o seu médico de que magnitude de riscos absolutos nós estamos falando no meu caso assim então eu não sou radical nisso aí eu não sou contra a medicação eu acho que essa medicação tem seu lugar e ajuda muitas pessoas mas eu afirmo que possivelmente 80% das pessoas que usam estatinas não precisariam estar usando são pessoas que usam na situação da chamada prevenção primária ou seja pessoas que nunca tiveram doença no coração que tem um risco pequeno de vir a ter doença no coração nos próximos anos que estão usando o remédio só para baixar o número no papel para baixar o colesterol mas não estão intervindo significativamente no seu risco de morte nos próximos anos e essas pessoas poderiam atuar sobre outros fatores de risco com dieta com atividade física que vão ter um impacto muito maior na sua chance de estar vivo nos próximos anos do que com o uso da estatina só que a estatina dá um falso senso de segurança e é fácil é um comprimido bota na boca não requer esforço não requer mudança desse tipo de vida e pouca gente deve saber tá falando bom, tudo bem posso tomar estatina vou baixar por mais baixo que seja o risco pelo menos eu tô me fazendo algum bem porque eu tô baixando essa porcentagem de que seja 0,5% para 0,2% é uma coisa teoricamente só que o que a gente não sabe são os efeitos que vem junto com tomar estatina não tem almoço grátis então se vocês receberem uma oferta de um almoço grátis pode ter certeza que não é grátis hoje a gente não sei se tem tanto tinha uma época que tinha aqueles negócios de time sharing lembra? time sharing era assim o cara convidava assim o senhor não quer vir participar aqui de um pode trazer as crianças vai ter um evento um almoço maravilhoso de graça com um buffet só que tu descobre que tem que passar a manhã inteira ouvindo os caras dar uma palestra sobre um esquema de time sharing que tu vai comprar pra poder ter o direito de passar alguns dias por ano num hotel isso era muito comum uma época atrás então assim there is no free lunch o que significa? se eu tomar uma droga ela sempre virá com efeitos colaterais ok? então mais uma vez nós temos que considerar os riscos absolutos é muito comum na discussão tradicional sobre as medicações pra colesterol o seguinte você vai reduzir em 50% o seu risco de ter um ataque cardíaco a pessoa já quase cai da cadeira e aí a pessoa diz assim mas e doutor quais são os riscos envolvidos? e o cara vai dizer não isso aí dois a três em cada cem vão ter algum problema então observa o seguinte ele está usando o falacioso risco relativo pra salientar os benefícios mas está usando o risco absoluto pra falar dos riscos ok? então assim e não é porque o cara o profissional de saúde é malvado e tal ele aprendeu assim porque é assim que a indústria passou ok? e o pessoal aprende aquilo que a indústria passa então lá na postagem que eu fiz sobre riscos eu fiz algumas comparações eu peguei uma paciente minha que é uma paciente jovem que não tem outros problemas de saúde mas tem um colesterol de 300 e poucos mas o HDL dela é tipo 80 então nós colocamos ela na calculadora de risco de Framingham que é uma calculadora baseada naquele estudo de Framingham onde se a gente bota o sexo a pressão a idade se a pessoa é obesa não é se a pessoa pratica atividade física ou não o colesterol bota tudo ali e aí a calculadora de risco calculou que o risco dela ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos era 0,9% bom se ela tomasse o remédio baixaria pra 0,6% então a redução de risco absoluto foi 0,3% mas a redução de risco relativa é 25% aí isso calculado nessa forma chamada NNT que é o número number needed to treat número de pessoas que eu preciso tratar pra ter um desfecho eu precisaria tratar 400 e poucas pessoas como ela pra evitar um ataque cardíaco não fatal porque morte eu não evitaria nenhum mas eu precisaria tratar 67 pessoas pra que uma delas se tornasse diabética por causa da estatina porque a estatina pode causar diabetes então muitas vezes o argumento é assim não faz sentido levantar essa questão da diabetes porque o número de pessoas que vai desenvolver diabetes é muito pequeno ao que eu respondo o número de pessoas que vai ter benefício do remédio também é muito pequeno you can't have it both ways ou tu usa o risco absoluto e se usar o risco absoluto vai ter que falar que o risco de complicações é baixo mas o benefício é pequeno ou eu vou usar o risco relativo e vou dizer eu aumento eu reduzo em 50% o risco cardiovascular mas eu aumento em 50% o risco de diabetes caramba e tem quando você lê você vê outros riscos associados também falta de energia a ossatura fica um pouco mais fraca você tem diversas outras queda de libido problemas de memória tudo isso são coisas que assim nós temos que vamos dizer eu tenho que ser sincero baseado nos dados não são efeitos colaterais muito comuns o único efeito colateral realmente comum é o dano muscular que acontece em 1 em cada 10 pessoas que usa agora é importante o seguinte se eu tiver um sujeito com alto risco cardiovascular eu preciso tratar muito poucas pessoas como ele para beneficiar um então ali nesse caso realmente o risco de diabetes continua sendo 1 para 67 mas o risco de a chance de benefício é grande bom então se eu oferecer para esse meu paciente de forma honesta os riscos e benefícios em termos absolutos aí ele vai ter condições de tomar uma decisão consciente no que diz respeito ao uso da medicação o que eu vejo é que a medicina como ela é praticada hoje ela é muito paternalista né o sujeito assusta o paciente dizendo que o colesterol dele é alto e fornece a solução esse é o remédio que você tem que usar não se discute a magnitude real desses riscos e não se discute a magnitude real dos benefícios que eu acho que as pessoas tem o direito de saber dentro para quem não sabe eu sou urologista de especialidade tá então assim dentro da minha especialidade tem uma situação análoga e se alguém que estiver ouvindo que foi meu paciente urológico pode confirmar que eu discuto exatamente nesses termos chega uma pessoa para mim com uma biópsia de câncer de próstata e aí esse câncer de próstata a gente tem uma série de critérios para saber se ele é um câncer de próstata agressivo ou se ele é um câncer de próstata indolente quer dizer que vai crescer tão devagar que a pessoa vai morrer de outra coisa se eu identifico e eu explico para o paciente olha pelo valor do seu PSA pelo número pequeno de fragmentos da biópsia que deu positivo pelo score que o patologista atribuiu pelo fato da doença ser microscópica e a gente não conseguir nem sentir com a mão no exame por todos esses critérios essa doença aqui é uma doença de características muito pouco agressivas então o senhor tem três alternativas uma alternativa é a cirurgia que tem tais e tais benefícios e tais e tais riscos outra é a radioterapia que tem tais e tais benefícios e tais e tais riscos e o outro é a observação ou seja não fazer nada aí o cara me olha mas como é um câncer de próstata sim estou lhe explicando esse de câncer de próstata tem uma chance muito pequena de evoluir então como o seu risco absoluto de morrer de ser muito pequeno pode ser que o senhor prefira não correr o risco das complicações em potência em continência urinária da cirurgia e da radioterapia e optar por pagar pra ver ficar só acompanhando pra ver o que acontece e se no acompanhamento a gente descobrir que a doença vai progredir bom aí a gente diz olha agora não dá mais pra acompanhar então isso é a forma como a gente deve conduzir uma discussão de câncer de próstata e eu creio que a maior parte dos clínicos e cardiologistas não está tendo esse tipo de abertura na condução do paciente seria a mesma coisa que eu dizer olha o senhor tem um câncer câncer mata aí tu vai dizer pelo amor de Deus doutor o que eu vou fazer eu vou dizer assim eu tente operar e tu vai dizer me opera amanhã se eu exagerar os riscos tu vai ficar com medo e vai optar pelo tratamento mais agressivo possível então a minha função não é te deixar com medo é o contrário é colocar em perspectiva o risco absoluto real que a doença coloca a conversa poderia ser diferente poderia ter o meu paciente com câncer de próstata com câncer de alto risco com PSA alto que o score do patologista deu elevado com um nódulo grande palpável ok com vários fragmentos de biópsia comprometidos esse sujeito eu vou dizer olha o senhor tem uma doença agressiva essa é uma doença que é de risco talvez mesmo tratando a gente não consiga curar tá então nós temos que fazer o tratamento mais agressivo possível e nós vamos ter que combinar inclusive modalidades cirurgia e terapia ok então a agressividade do tratamento tem que ser adequada a agressividade da doença mas vê bem o pessoal tá tratando uma não doença ter colesterol de 205 não é uma doença ok doença é essa doença social da medicina considerar isso uma doença ter o colesterol um pouquinho acima do limite que tá escrito no papel não tem significado nenhum em termos de risco absoluto nenhum nenhum esse número no papel interessante foi definido em dois dias e meio tem uma tá no livro aqui enfim uma coisa que me abriu o olho aqui também foi o seguinte as mulheres e as crianças foram trazidas nisso assim a reboque sem dado nenhum os dados que tinham de homens de meia idade 40, 50 anos com chance de ter ataque cardíaco já eram não muito confiáveis e você pega mulher e criança e você fala não pra esses dois grupos também a gente vai fazer a mesma coisa a impressão que me deu no livro é o seguinte que as mulheres realmente era oposto o resultado era basicamente oposto mas que se apoiaram num estudo também falho nessas mesmas formas de serem conduzidos no câncer pra se pra colocar as mulheres no meio também envolvidas com a vamos colocar assim de novo pra pro nosso público entender quando um estudo é conduzido ele é conduzido numa população muito específica então assim se vocês forem pegar um estudo científico tem ali a introdução no texto e depois vem ali materiais e métodos no materiais e métodos está descrito exatamente quais foram os critérios de inclusão e exclusão então como foi muito bem colocado aqui a maioria dos estudos de colesterol é assim critérios de inclusão homens acima de 55 anos de idade por quê? porque acima dessa idade que você começa a ter problemas de coração não vale nem a pena fazer um estudo é assim porque o objetivo é pegar as pessoas que tem a maior chance de adoecerem no período do estudo pra que a gente consiga tirar algum resultado tá? então a gente pega homens acima de 55 anos com fatores de risco então de preferência né sujeito incluindo fumantes incluindo hipertensos e tal bom uma vez que é caracterizada aquela população de estudo qualquer conclusão advinda deste estudo se aplica a uma população igual àquela é muito importante que isso seja compreendido tá? então quando eu pego o famoso estudo lá do Lipitor que mostrou uma redução de 36% de eventos cardiovasculares não fatais e que na realidade era uma redução de 0, qualquer coisa por cento tá? não sei o LRC lá acho que sim lembro do acrônimo mas nesse estudo o critério era esse era só homens a maioria deles tinha pelo menos dois ou três fatores de risco cardiovascular então se o estudo já tinha uma redução ridícula de risco absoluto em uma população com alto risco de morrer como é que eu vou aplicar isso pra mulheres de 40 anos? tá certo? assim aquilo só pode ser aplicado pra uma população de homens de alto risco então mas é mas claro interessa pra indústria que o maior número de pessoas use o remédio então o que que eles fazem? eles lançam mão de um negócio chamado uso off label off label significa fora da bula tá bem? então é assim a indústria farmacêutica não pode por lei promover o uso de uma medicação pra nada que não tenha sido aprovada aquela medicação tá certo? então daqui a pouco o remédio foi aprovado pra uso em pessoas com colesterol elevado acima de tal idade e tal mas nada impede que o médico faça o uso off label quer dizer o médico ele pode chegar à conclusão no julgamento dele que não que essa mulher jovem de 30 anos magra não fumante mas que tem um colesterol de 250 eu acho que esse colesterol tá muito alto eu tenho que baixar mas ele acha baseado no que? ele acha baseado nesse zeitgeist sabe? nesse zoom zoom de que o colesterol é ruim de que ele faz mal por isso é importante manter essa noção viva tá certo? então vamos linkar com o objetivo principal de nós estarmos aqui conversando isso eu não sou cardiologista na minha clínica médica diária eu não lido muito com essa questão de estatinas isso aí eu deixo quando eu tenho um paciente que eu acho que precisa eu mando pro cardiologista prescrever e fazer o acompanhamento do paciente não é a minha especialidade o que eu quero dizer assim por que eu tô gastando eu e o Rodrigo aqui um tempão falando sobre droga de colesterol estatina etc porque isso impacta nos hábitos das pessoas é por essa confusão gigantesca que as pessoas acham que não pode comer ovos no café da manhã é por essa confusão gigantesca que a pessoa acha que é mais saudável comer uma massa com molho de tomate no almoço do que comer um filé com acebolado com salada tá certo? porque o filé tem gordura gordura aumenta o colesterol o colesterol vai morrer do coração então por isso que nós estamos gastando tempo nessa conversa porque na realidade o vício de origem que faz com que hoje em dia todo mundo pense que uma dieta de baixo carboidrato uma dieta palio é uma coisa louca é porque vai comer gordura porque tem colesterol na dieta e isso tudo se originou primeiramente de um equívoco de estudos observacionais que não podem estabelecer causa e efeito e depois foi abraçado pela indústria porque era conveniente então vamos dizer é o abraço da indústria a essas ideias antigas que impede essas ideias de morrerem porque elas na realidade do ponto científico estão mortas eu fiz uma postagem lá que eu escrevi assim a dieta de baixa gordura está morta e coloquei assim olha isso é que nem uma galinha que a gente corta a cabeça ela continua correndo ela continua correndo mas ela já está sem cabeça já está morta está certo então essa hipótese está morta já mas o que permite ela continuar correndo é que ela tem o suporte da indústria farmacêutica e alimentícia isso não é uma teoria de conspiração isso é muito muito claro uma diferença também da questão do lobby naquele pelo menos o que fala aqui no livro também o que a gente vê com analistas com jornalistas e tudo mais é que o tipo de lobby também que era feito pela indústria de carnes de bacon de manteiga de tudo mais naquela época era um lobby nos meios mais tradicionais era um lobby de ir lá no gabinete do senador do prefeito não sei o que falar a outra forma de lobby que a gente tem visto é uma forma de dar fundos para pesquisas que é nesses 60 anos eu acho que não foi gasto eu posso estar falando o maior besterbo do mundo mas eu acho que não foi gasto tanto dinheiro quanto se gastou tentando provar essa teoria com qualquer outro tipo de pesquisa tirando câncer alguma coisa nesse é que depois que a coisa se torna uma teoria dominante ela se torna como eu falei antes uma profecia auto realizada na medida em que só aqueles estudos destinados a confirmar o viés vigente recebem fundos então para quem não é da área entender se eu sou um cientista e eu quero conduzir um estudo não basta ter boas intenções e boas ideias eu preciso que uma agência financiadora me forneça o dinheiro para isso então a gente escreve uma proposta em inglês a gente diz um grant proposal e aí qual é a grande fonte financiadora dos estudos epidemiológicos dos experimentos é o NIH nos Estados Unidos é o National Institute of Health que está povoado por pessoas que pensam de acordo com o paradigma vigente então vamos dizer os estudos das drogas não precisam de dinheiro do NIH porque as companhias farmacêuticas fornecem o dinheiro e os estudos obviamente são montados de uma forma a produzir o resultado que a indústria espera e isso não é teoria de conspiração lá no blog também a gente pode botar no show notes eu tenho alguns estudos citados são fascinantes que mostram assim os autores pegaram duzentos e poucos estudos e experimentos com drogas para colesterol e separaram em estudos financiados pela indústria versus estudos financiados por financiadores públicos como o NIH quantas vezes Rodrigo tu acha que era mais por bom dizer assim os estudos financiados pela indústria tinham uma chance maior de favorecer a droga mas quantas vezes mais chuta de favorecer a droga é vinte e cinco vezes vinte vezes vinte vezes porque assim eu esperava que fosse assim é duas vezes maior a chance de favorecer a droga se o fundo vier da indústria ou cinco vezes maior é vinte vezes maior meu viés foi desse livro aqui então assim isso está publicado em revista científica então isso não é uma teoria de conspiração isso é um fato que a fonte financiadora altera o desfecho ok então o problema é o seguinte a fonte financiadora quando é a indústria altera o desfecho no sentido de mostrar que o remédio é bom a fonte financiadora quando é governamental o que acontece quando as pessoas responsáveis por analisar se aquele projeto que eu mandei pedindo financiamento é um projeto que vale a pena ser financiado ou não elas já estão dentro do paradigma vigente então é uma luta morro acima por isso eu estou muito entusiasmado com esse estudo que saiu semana passada sobre o qual eu tenho blogado todos os dias mostrando pela milésima vez um estudo um experimento esse estabelece causa e efeito tá pessoal não é observacional não é do tubarão é experimento se pegou 150 pessoas dividiu em dois grupos um grupo com uma dieta de baixo carboidrato e outro grupo com uma dieta como a preconizada pelo governo a dieta oficial e o grupo da dieta de baixo carboidrato não apenas perdeu mais peso isso já não é surpresa até as pedras sabem que uma dieta de baixo carboidrato emagrece mais mas os fatores de risco cardiovascular todos melhoraram o score de Framingham famoso score de Framingham melhorou no grupo de baixo carboidrato e alta gordura e piorou no grupo de baixa gordura ok e isso foi financiado pelo NIH pelo National Institute of Health então assim isso me abre eu digo assim puxa isso é sinal dos tempos finalmente uma universidade americana conseguiu fundos do governo americano para fazer uma pesquisa que não estava fadada ao fracasso a fracasso quer dizer foi randomizada com a dieta feita como tinha que ser feita e mostrou um resultado completamente contra a teoria vivente então assim a ciência é uma coisa que se autocorrige a verdade não pode ser suprimida para sempre entendeu mas que o interesse financeiro da indústria alimentícia e farmacêutica fez com que essa galinha morta continuasse correndo sem cabeça por muito mais tempo não tem dúvida uma coisa que a gente está chegando aqui já no final para fechar eu queria que você falasse do colesterol hoje em dia o que a gente sabe e tudo mais mas eu queria uma curiosidade que a mim nossa que coisa que é com relação à dieta mediterrânea eu não sabia como é que essa dieta tinha crescido no que ela foi baseada não é nada muito mais sólido do que a tradicional e como que ela chegou no que ela é hoje eu também não sabia isso pra mim foi a maior surpresa desse livro porque assim muito do que a Nina Teichols fala nesse livro ecoa um pouco aquilo que o Gary Taubes falou nos livros originais dele Good Calories Bad Calories e Why We Get Fat então pra quem já leu aqueles livros algumas das histórias contidas aqui não são surpresas no entanto a história da dieta mediterrânea foi um maravilhoso trabalho de jornalismo investigativo que ela fez então vamos começar pelo fim a dieta mediterrânea não existe ela não existe em nenhum lugar ela não é a dieta de nenhum país ela é uma ficção que foi criada pela vontade de algumas pessoas então tinha eram duas mulheres duas cientistas uma grega e uma italiana e essas a grega eu não vou me lembrar do nome dela Antônia Antônia Tricopoulos Tricopoulos os nomes de grega ela estava muito angustiada porque o dogma da dieta de baixa gordura estava tão grande tão grande que as pessoas não queriam usar nem azeite de oliva mais e o azeite de oliva é uma coisa que faz parte da tradição cultural da dieta na Grécia e ela estava especialmente angustiada com o fato de que estavam importando para a Grécia óleo de soja na medida em que o óleo de soja ele é poliinsaturado e dentro da mitologia da gordura vigente à época e ainda hoje de certa forma o pessoal acha que o poliinsaturado faz bem ao contrário do saturado que faz mal e do monoinsaturado que mais ou menos então eles estavam começando olha que loucura a derrubar as oliveiras para limpar aquela terra para a agricultura uma vez que já não havia mais mercado para o azeite de oliva porque era uma gordura e não podia comer gordura então ela resolveu se unir com uma outra médica que era uma italiana para eles promoverem uma dieta que tivesse azeite de oliva então era mais um interesse nacionalista de preservação da cultura como se sei lá nós ali no Rio Grande do Sul fizéssemos um movimento para preservar o chimarrão e conduzir uma série de estudos para mostrar que ele é saudável que ele tem antioxidantes que é um chá que já é consumido pelos indígenas há milhares de anos tá certo? que nós fizéssemos disso uma campanha então aí elas sentaram para discutir e já de início começaram a ver uma série de problemas que as dietas dos vários países banhados pelo mar mediterrâneo eram completamente diferentes entre si algumas usavam azeite de oliva outras não usavam algumas tinham mais gordura animal outras tinham menos algumas tinham entendeu? dentro dos próprios países havia uma discrepância muito grande entre uma região e outra de modo que elas resolveram montar uma ficção então montaram uma coisa que seria a dieta mediterrânea inclusive criaram um score existe um score de dieta mediterrânea que aí a pessoa vai respondendo o que ela come e nós vamos vendo quão mediterrânea a dieta dela é ponto positivo ponto negativo isso e esse score é o que embasa a maior parte dos estudos de dieta mediterrânea ou seja é uma dieta que nunca existiu ok com um score que nunca foi validado então assim esse score ele atribui números para coisas então por exemplo se a pessoa bebe um cálice de vinho tinto por dia tem um ponto se a pessoa come nozes macadâmias não sei o que tem mais um ponto mas se a pessoa comer alguma coisa que não faz parte subtrai um ponto mas quando eu digo que não foi validado é assim nunca houve um estudo eu estou inventando porque eu não sei os números mas vamos dizer que um cálice de vinho seja um ponto e uma porção de nozes seja um ponto significa que se eu não se eu não comer nenhuma noz mas eu beber dois cálices de vinho o zero ponto de vinho eu compenso com os dois pontos de outro isso não existe isso é uma fixão fumar é menos um por exemplo mas aí eu como mais nozes então tá certo então compensa então esse score ele é um absurdo porque se atribuiu uma questão matemática a algo que nunca foi testado empiricamente do ponto de vista matemático mas isso baseia os estudos de dieta mediterrânea o fato é que os estudos de dieta mediterrânea mostram que ela é superior à dieta de baixa gordura mas cá entre nós é a coisa ideal para comparar qualquer coisa é melhor que a dieta de baixa gordura ok se eu comparar qualquer estratégia alimentar contra a dieta de baixa gordura eu estou fadado a ter sucesso tá certo porque a dieta de baixa gordura é uma outra forma de dizer dieta de alto carboidrato tá certo então por isso o famoso estudo conduzido agora publicado em 2013 no New England nós botamos lá no show notes para vocês esse estudo demonstrou que a dieta mediterrânea seja ela com mais azeite de oliva seja com mais nozes era superior ao grupo controle mas o grupo controle era uma dieta de baixa gordura e foi feito inclusive um com três dietas sim é esse que eu estou falando era um com mais azeite de oliva um com mais nozes e o outro era o grupo controle só que o grupo controle não era um grupo controle de as pessoas continuarem comendo o que elas sempre comiam o grupo controle era dieta de baixa gordura nossa por que que os pesquisadores fizeram isso eu vou dizer para vocês porque quem financiou esse estudo foram os produtores de azeite de oliva e foram os produtores de nozes e castanhas isso não é segredo isso está no artigo original lá no New England é só ir lá porque para publicar um artigo hoje em dia é obrigatório colocar a fonte financiadora então não é segredo foi financiado pela indústria de azeite e pela indústria de nozes ou seja eles tinham um interesse financeiro em que o estudo mostrasse que a dieta mediterrânea era melhor e se eu quero mostrar que ela é melhor eu não vou me arriscar a botar como grupo controle a população espanhola normal que já come uma dieta mediterrânea ok eu vou pegar e mandar eles comerem a dieta da pirâmide alimentar porque essa é a pior dieta possível que você pode fazer se eu quiser mostrar que qualquer coisa é boa basta eu comparar com é o Fernandinho Peramar das dietas a pirâmide alimentar se eu comparar com a pior coisa possível qualquer coisa que eu propor vai parecer boa essa é a história e aí é legal porque assim como é que ela ficou tão famosa que fala no livro as personalidades as personalidades e as famosas conferências que eles faziam lá bom primeiro é o seguinte essas duas pesquisadoras até eu essas duas pesquisadoras conseguiram convencer e trazer para o lado delas o doutor Walter Willett que é um dos caras mais influentes na segunda metade do século XX e inclusive atualmente no século XXI no que diz respeito a epidemiologia de dietas ele é o diretor da escola de saúde pública de Harvard nada mais nada menos e o Walter Willett vamos dizer assim ele é um cara interessante embora ele esteja casado com a ideia de que os olhos poliinsaturados fazem bem embora ele ache que a gordura saturada é um pouco complicada mas a gente tem que dar o braço a torcer o Willett já está convencido de que os carboidratos são a parte pior na dieta o Willett estava convencido de que uma dieta de baixa gordura era um desastre e por isso ele abraçou a ideia da dieta mediterrânea porque a dieta mediterrânea não é uma dieta de baixa gordura ela é uma dieta de 40% das calorias em gordura mas na forma de azeite de oliva nozes abacate e tal peixe foge um pouco da gordura saturada mas também evita os carboidratos refinados então o Willett abraçou isso então isso foi um dos motivos que a coisa se espalhou e o outro foi essa história muito bem lembrada de que bom mais uma vez a mesma indústria do azeite de oliva e das nozes que patrocinou o estudo esse publicado em 2013 patrocinou uma série de eventos na época que eram conduzidos em lugares maravilhosos do Mediterrâneo sempre acompanhados de vinhos acompanhados de refeiço tudo de graça os pesquisadores mais famosos do mundo inteiro ganhavam passagem em hotel com acompanhante para ir para lugares absolutamente paradisíacos do Mediterrâneo com toda comida Mediterrânea incluída tá certo então claro que as pessoas saíam encantadas é isso que eu quero para mim então é muito interessante porque embora vamos dizer eu já tivesse vivo e médico durante essa época eu não tinha ideia tá certo eu na década de 90 eu não tinha ideia de que estava sendo conduzida essa campanha orquestrada para construir o conceito da dieta Mediterrânea e implantar através de um marketing violento com uma quantidade de dinheiro violento então não é para dizer que a dieta Mediterrânea é ruim vamos colocar assim eu não tenho nenhuma dúvida que ela é infinitamente superior à dieta da pirâmide alimentar até porque qualquer coisa é superior à dieta da pirâmide alimentar ok mas a ideia de que a dieta Mediterrânea é a única que é boa e de que portanto o sujeito não pode comer um queijo porque ali tem gordura saturada não pode comer um ovo porque ali tem colesterol isso aí é a história vamos dizer é as concessões que as doutoras lá tiveram que fazer para que o Walter Willett de Harvard abraçasse a ideia isso não é baseado em ciência isso tudo é mais baseado em marketing do que qualquer outra coisa mas é fato que a dieta Mediterrânea já foi testada e depois em vários estudos que mostrou a sua superioridade mas na minha opinião ela é superior não porque ela é Mediterrânea ela é superior porque ela não é low fat certo? perfeito muito legal essa foi para montar a curiosidade de muita gente e agora a gente já está chegando ao final para fechar daria para falar de gordura hidrogenada daria para falar de muita coisa a gente se ateve aqui aos fatos principais que a gente acha que é mais importante e agora para fechar como é que está hoje a questão de colesterol naquela época a gente só media colesterol total aí começou a se medir HDL LDL descobriu-se naquela época foi ignorado que HDL era mais importante como proteção do que o LDL alto como risco como é que está hoje quais são as pesquisas que estão sendo conduzidas sei que você vai citar o Eric Westman em algum deles qual que é o ponto hoje de mais moderno que se sabe que se entende de colesterol para quem for da área da saúde e quiser entrar um pouco mais a fundo disso vai no PubMed e pesquisa as publicações do Dr. Ronald Krauss K-R-A-U-S esse sujeito ele é um líder na pesquisa das partículas das subpartículas de HDL LDL e tal e tem estudos maravilhosos nessa área então assim o que nós estamos na realidade é dentro de um processo contínuo de evolução e cada vez dissecção de nuances cada vez menores o que eu quero dizer no início era o colesterol total era o que se sabia medir depois começou as frações HDL LDL depois as frações ficaram mais sutis VLDL LDL IDL HDL depois entraram as apolipoproteínas que são as proteínas que se ligam a essas partículas apolipoproteína B apolipoproteína A1 lipoproteína A pequenininho A minúsculo depois vieram a análise do número de partículas e do tamanho das partículas então existe hoje uma discussão complexa que vai assim além do escopo do que nós estamos falando aqui e que eu acho que até porque ela é uma discussão ativa e que não está resolvida de se o que importa mais é o número de partículas se importa mais o tamanho no sentido de que as partículas de LDL maiores e menos densas seriam menos problemáticas do que as pequenas e densas há quem diga que sim há quem ataque essa hipótese dizendo que o que importa é o número de partículas independentemente do tamanho então o que eu eu na realidade eu quero passar aqui uma ideia mais ampla que é o seguinte quando a discussão é interminável sobre pequenas sutilezas é porque a magnitude do efeito da coisa em si não é grande porque quando a magnitude do efeito é grande o assunto está encerrado e eu vou dar alguns exemplos bem óbvios vamos dizer assim ninguém fica debatendo se tem que dar penicilina para pneumonia pneumocócica tá certo quer dizer assim é um negócio que se a gente não dá morre um monte de gente se a gente dá vive quase todo mundo não precisa grandes análises estatísticas não precisa um estudo caríssimo com 20 mil pessoas por 5 anos se eu pegar 20 pessoas com pneumonia e fizer um estudo eu já descubro isso aí e não precisa repetir o estudo de novo porque repetir já é antiético tá certo então assim quando eu preciso de incontáveis estudos uns dizem uma coisa outros contradizem é porque nós estamos discutindo uma coisa da magnitude de menos de um ponto percentual então assim com o quanto seja interessante eu goste de ler esse assunto e acho interessante ficar debatendo esses detalhes mas eu acho que a aplicação prática disso é vamos dizer até o excesso de discussão acaba tornando dando ao assunto uma magnitude maior do que ele tem sabe então por exemplo será que se eu tiver um número de partículas menor ou um número de partículas um pouco maior em termos absolutos isso muda o meu risco de ter um ataque cardíaco nos próximos 10 anos quanto? 0, alguma coisa por cento então eu acho que assim a discussão é válida sabe pra quê? pra gente conseguir a gente eu digo o campo que pensa diferente conseguir entrar de sola na discussão científica acadêmica dos cardiologistas da sociedade americana de cardiologia dos grupos que fazem as diretrizes pra isso precisa entrar nessa filigrana ou seja pra daqui a pouco mostrar pra eles olha a gordura saturada eleva o colesterol eleva mas eleva ele as custas mais de HDL o que é bom do que de LDL o que é pouco relevante além do que as partículas ficam grandes e partículas grandes tem um risco menor do que partículas pequenas mas isso é papo pra convencer uma pessoa que tá arraigada a a a esse modelo agora sei lá acho que faz uns dois anos que eu não meço o meu colesterol entendeu? porque eu já me dei conta que isso é irrelevante pra mim eu já medi algumas vezes ele tá na casa de duzentos e pouco o meu o meu HDL é algo quase 90 tá certo? então assim os meus triglicerídeos são a metade do meu HDL tá certo? então assim eu tenho um perfil aonde se a minha partícula é grande ou pequena se o meu colesterol total é um pouco mais alto ou não se o meu LDL é um pouco mais alto ou não eu sei que isso influencia muito menos do que o fato de eu estar tomando aqui uma água mineral e não uma Coca-Cola do que o fato de eu caminhar pro trabalho e não pegar o carro do que o fato de eu ter uma circunferência abdominal menor do que 94 cm pra homens do fato de eu não comer alimentos processados do fato de eu não olhar usar óleos extraídos de semente pra cozinhar do fato de eu não comer açúcar sabe? tudo isso é tão tão e tão mais importante do que se o meu colesterol fosse duzentos ou trezentos ok? porque a diferença entre o colesterol ser duzentos ou trezentos é menos de um por cento do risco absoluto da pessoa estar viva nos próximos dez anos caramba gente tá aí acho que com essa daí a gente fecha essa conversa incrível com o doutor Souto muito obrigado mais uma vez eu que agradeço o convite eu acho que eu já pedi pra você na outra pra falar as três coisas que você acha mais importante ou não bom, vamos lá vamos lá eu fui pego de surpresa agora se eu já pedi agora não sei se vão ser as mesmas ou se não vai mas com toda a experiência aqui que a gente vê com todos os anos de blog de ler fala ano de blog de leitura análise científica e tudo mais as três coisas que você diria que são mais importantes pra se focar pra performar melhor na vida pra ter mais tesão pela vida e tudo mais quais seriam as bases? eu acho que uma alimentação com base palio sei lá vai ser low carb ou não depende das necessidades de cada um mas com base palio alimentos não processados fugir dos grãos fugir do açúcar adicionado atividade física e isso não precisa ser academia isso pode ser caminhar todos os dias pode ser andar de bicicleta pra passear tá certo? e eventualmente alguma coisa de uma intensidade um pouco maior que pode ser esporádica pode ser uma vez por semana e eu acho que estudar se interessar tá certo? ceticismo 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 perfeito doutor Soto mais uma vez muito obrigado por estar em mal valeu galera espero que vocês tenham gostado de mais dessa entrevista e até a próxima valeu tchau